. 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 eu estou perturbado do juiz você bateu em mim, juro não tem nada não, é para estar apanhando ainda, para você se ajeitar você aguenta a pena, você cala as razas, uns quatro horas não venha me perturbar não, meu juiz, não tá bom, juro faça embora para cá beleza faça embora beleza, juro rapaz, não perturba dor da vila não perturba dor da roupa e chapão, não sei a isso roupa rodando a pena dele de novo vai ser de chinelo agora vai ser de cara não, vai dar uma coisa que eu quero saber, vai dar uma fica, você não é homem fica desmatelado, está apanhando novo você tem que ir, juro eu vou denunciar você pode denunciar, conversa com você, eu não quero não eu vou denunciar eu que tenho seu direito de denunciar você, você está errado é o conselho dos bebos conselho dos bebês para você, você é conselho de conselho então eu sou o bebê, me apoia, é conselho de conselho não precisa não perder eu quero abrir sua lâmpada ei, maté